Fala galera, Tchúdio vem com vocês Galerinha, eu viajando aqui pela BR-101 Eu fui na capital Vitória Aí voltando Eu parei aqui, ó, um ponto de lixo Que hoje tá lotado, olha que imagem É o... O Buda aqui do Espírito Santo, a maior estrada Então eu vou até lá em cima e vou mostrar pra vocês lá, beleza? Que hoje tá lotado, hoje tá bem cheio aqui, ó Sempre eu passo aqui direto Mas nunca parei Que é a trabalho Então hoje, como eu tô passeando Vou dar um pulinho lá em cima rapidinho Beleza? Bora que eu vou mostrar os detalhes pra vocês Aí galera, passei ele pelo portal, ó Tá vendo? E agora eu vou subir a escadaria, ó Nossa, deixa eu mudar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Olha o tamanho da estátua Gente, a escadaria aqui é de madeira Não é muito empinado não, dá pra ir tranquilo, ó A cachoeirinha aqui natural E olha agora, galera A imensidão É grande demais É grande, galera Já, como já não consegue pegar não, ó Eu vou dar a volta aqui Muito grande Ó Eu vi essa obra sendo construída Top, top Deixa eu ver se dá a volta aqui, ó Vou dar a volta todinho De um ano que ninguém mostrou Vai lá Deixa eu ver lá de trás como que é Ó Ó Caraca Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aí gente, ó 360 Rodando tudo Geralmente A galera só mostra pelo lado da frente, ó Olha o detalhe, galera É imenso Ah, aqui tem uma portinha Acho que é o acesso do elevador Pra quem vai lá em cima Só de curiosidade Só pra curiosidade aqui, ó Nossa, vem frio Não dá pra ver que tá fechada Aqui dá uma dimensão da estrutura Como que é o Buda Mas tá fechada Então bora lá rodar de novo Ali é a BR Sentindo lá de rovinha E mostrando E mostrando Fileira São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, dois, quinze Deixa eu olhar aqui pela frente Mostra aqui pela frente Ó E a galera tá aí Tem mais uma escadaria aqui que eu acho que eu já vou passar, descer e ir embora por aqui, ó Só mostrando um ponto turista aqui do Espírito Santo É da minha cidade Acho que fica aqui o que uns 90 quilômetros Mas que é bonito, é, tá? É isso aí Quem gostou já vai dando aquele like Deixa aí nos comentários E aqui na minha cidade tem bastante, é, lugares bonitos que eu posso estar mostrando pra vocês Agora descer a escadaria aqui novamente E daqui eu já vou embora, né? O portal tá ali É bem japonês aqui Mesmo A entrada aqui, galera, é gratuita Qualquer um pode vir Entrar Ah, aqui é um Ah, aqui é um Uma capelinha É isso aí, galera Um vídeo diferente aqui do meu canal Mostrando aí A maior estátua do Buda Fora do Fora do Japão Acho que é, né? Isso aí Tá ali E eu vou ficando por aqui Seguindo viagem Espero vocês no próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.